O que é o meu nome? Meu nome é Maria Cristina da Rocha Souza, tenho 45 anos, tenho três filhos. Olha, eu tenho 23 anos que eu moro no Borel, 24 anos, que eu já moro aqui. Olha, eu gosto muito da minha comunidade, gosto muito mesmo, gosto dos vizinhos, gosto das pessoas, os principais problemas são a água, a questão da água, a questão da luz também, que tem a luz que está vindo muito cara, e a água, os encanamentos dentro da vala, as águas que a gente bebe, acabam contaminando, porque um buraquinho que faz no cano dessas águas de vala, entra e contamina a água, e acaba a gente bebendo. Já teve casos de pessoas ficarem doentes por causa da água, entendeu? Aquela caixa d'água ali, o moço que bota águas pros ramais, né? Às vezes você vê, ele disse, porque a minha sobrinha aqui, se você for perguntar pra ela, tem um ano e pouco que ela não tem água na casa dela. Ela tem que usar a bomba, jogar água pra cima da casa dela pra poder abastecer as duas caixas que ela tem. Tem muito tempo, tem muito tempo que essa casa caiu ali, tipo assim, a casa, aquelas partes ali que caíram ali, tem bastante tempo. Aí vem um e fala que vai, ah, vou fazer, vem outro, ah, vou fazer um mulo, ah, vai consertar, mas ninguém faz nada. E aí assim, eu como vizinha, né, a parte humana, né, eu fico preocupada porque ela tem criança, o caminho, um monte de rata ali, a sujeirada ali também que desce, né, e o mau cheiro também da vala, tudo isso. Já ouvi falar da PT Social, ouvi falar assim, não, o que eu conheço assim que foi feito, não. Muitas melhoras, melhoras, bastante melhoras pro Borel. Aquele campo lá atrás, eu queria ver aquele campo feito, as pessoas jogarem bola pra ter uma área de lazer, né, porque eu participei de um projeto que veio, então a gente fizemos como a gente queria que fosse o campo lá atrás, né, iluminação, academia pra idosos, pra facinha pras crianças, os verdes, né, em volta do campo, muitas florestas, assim, muitas coisas verdes, tudo, mas até agora eu não tô vendo uma melhora nenhuma nessa parte aí, e algumas partes também. E aí 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 Obrigado.